Seis horas da manhã Olha aí, vou passar todo dia nesse dicazinho Se der bobeira, já era E o rapazzinho tá trancando, hein Tá ficando estreito É só colocar teu na frente E tudo de baú E aí E aí E aí E aí E aí Galera, não esqueci de deixar seu like, hein Compartilhar com seus amigos Comentem aí o que vocês acham O que vocês querem que eu filme Apesar porque já tá acabando uma hora aqui também, né Olha só no que vai E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. A roça é pertinho da usina. Vamos lá. Chegamos na usina. Vamos lá. Vamos lá. E aí, meu pai, a usina está de boca aberta. Chegar entrando... Papai do céu, abençoe mais um dia de serviço para nós. O sinal está fechado, acho. Vou botar para dentro. É isso aí, galera. Fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.